Mosqueteiras são presságios de destruição, gigante real é arsenal de demolição Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a cate like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu vim aqui mandar uma dica pra vocês muito top Eu tava aqui de boa gravando os meus vídeos da semana, quando eu tive que parar tudo, mano Eu falei, para, para, para moleque, para moleque, porque o negócio ficou louco O meu brother, McHue, cara, o maluco manda muito no rap, é brotherzaço, top demais Moleque é firmeza total, mano, e ele fez um, mano, ele tava prometendo pra gente aí Que em algum momento ele ia fazer um rap muito louco sobre Clash E ele fez, irmão, acabou de lançar, cara, e eu falei pra ele Cara, eu tenho que indicar vocês pra galera, mano Porque o negócio ficou muito louco Eu já vi vários, vários raps a respeito de Clash of Clans, Clash Royale E cara, eu curti demais esse rap dele É um rap, assim, básico, rápido, mano E totalmente top, mano Original, barato, muito louco E eu tive que vir indicar pra vocês aqui, rapaziada Então, chega de mais delongas O que eu quero hoje é fazer o seguinte Quero convidar vocês a clicar no link aqui embaixo É o vídeo do canal do McHue Que, cara, tá muito top Então já vai, já clica aqui no link aqui embaixo Já vai no canal dele, já mete lá um hashtag Vim pelo Bruno Clash E, mano, deixa seu comentário Porque eu tô lá agora, tô online agora Esperando vocês comentarem, porque eu vou comentar em cima Mandar um salve pra galera perceber aí Que a galera do canal Bruno Clash é top E vem com tudo, mano Então, você que já viu esse vídeo aqui Tá vendo esse vídeo aqui Já clica aqui embaixo no link da descrição Ou clica aqui nos cards Pra você poder colar direto no canal do McHue E aí já vê o rap, mano Tá muito louco É com base no novo comercial do Adnet Então você já imagina que o negócio ficou louco A introdução é top e na hora que ele entra, mano É só bomba, moleque, só bomba Então, cara, cola lá agora, rapaziada O link tá aqui na descrição, nos cards também Já entra lá, já comenta Tô lá junto com vocês Comentou, já vão entrar pra comentar também Mas vamos ver, porque o negócio ficou muito louco O cara merece a moral Então, se você curtiu o rap Já se inscreve no canal dele Porque, cara, é categoria, moleque O negócio é muito top E o cara se esforça pra cacete Pra trazer música de verdade O cara, o cara é rapper mesmo, mano Não é um cara que fez um rap O cara trampa com isso O cara faz isso, tá ligado? O cara vive disso Mano, o barato é muito louco Então cola lá agora Porque eu tô lá com vocês, beleza? Então é isso daí E fiquem com mais um pedaço aí Do rap do Clash Royale, moleque É nóis Fui! Não esquece de mexer o like aqui embaixo, moleque Não me venham com papagaiadas Agora sim Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto